Gente, é o seguinte, o Bolsonaro está dentro do STF nesse momento, reunido com Alexandre de Moraes, com o ministro Fux, com todos, com a Rosa Weber, aliás está dentro do gabinete da Rosa Weber, está com todos os ministros lá, ele está de joelhos o Bolsonaro nesse momento, pedindo, implorando, suplicando para que ele não seja preso, para que ele não seja perseguido, nem ele nem a família dele, porque ele sabe a quantidade de crimes que ele cometeu, ele sabe que a hora que o Lula fizer o decreto para derrubar os 100 anos de sigilo que ele colocou em cima de vários documentos, o país vai ficar perplexo. Nós sabemos disso, Bolsonaro é um cara criminoso, Bolsonaro é um cara bandido, e ele está dentro do STF agora suplicando, pedindo, fazendo um acordo, tentando um acordo, para que ele não sofra nenhum tipo de retaliação a partir do momento em que o Lula assumir a presidência do Brasil, porque o Lula prometeu que vai tirar os 100 anos, o sigilo dos 100 anos, o sigilo dos 100 anos, que é muito importante, que é muito grave, vocês sabem que inclusive no cartão corporativo dele, ele colocou sigilo de 100 anos, o cara que quer esconder, por que o cara coloca, se ele não tem nada para esconder, como é que coloca sigilo de 100 anos, sigilo se tomou...